Olha só, temos aqui um VT, um videotape, e o Teixeira, grande Teixeira, tem informações de um roubo numa clínica. Coloca os detalhes, aperte o prêmio, Fê. O roubo aconteceu numa clínica localizada na área central de Londrina, e o bandido está sendo procurado pela polícia civil. O Teixeira, dá pra ver bem o rosto do criminoso, né? É, realmente nós temos uma imagem boa desse elemento, que praticou esse assalto até de uma forma ousada, né? Ele utilizou um método de marcar uma consulta, um atendimento, fora do horário comercial, era em torno de umas 18h30, mais ou menos. Chegou, foi recebido, anunciou o assalto e subtraiu o dinheiro e cheque desse estabelecimento. Ou seja, o Teixeira, infelizmente, vem sendo uma prática até constante na cidade, né? O bandido liga na clínica, marca num horário que não tenha ninguém, a não ser o dentista, e se aproveita disso. Perfeito, ele foi bem ousado, usou desse artifício, mas nós temos uma imagem muito boa dele, então se alguém o reconheça, que entra em contato com a polícia civil, pra que possamos responsabilizá-lo por esse assalto. Tem bastante imagem, né? Ele entrando na clínica, no elevador também, no que ele não contava com essas câmeras de segurança. Nos parece até que ele nem se preocupou em relação a essas câmeras. Utilizou de uma maneira natural pra essa prática, entrou sem demonstrar nenhum nervosismo em relação ao roubo, e ficaram as imagens pra que a gente possa identificá-lo. O que ele levou de lá, Teixeira? Subtraiu, mediante um assalto, utilizando um revólver, dinheiro e cheque. Se alguém reconhecer, como que faz pra entrar em contato com vocês? Através do telefone 197 da Polícia Civil, que nós iremos atrás desse ladrão.